Pelo segundo ano seguido, a Bahia recebe a Campus Party. E nós estamos aqui na Arena Fonte Nova, onde também aconteceu o evento do ano passado. E estamos no stand da Ford, que é a única montadora de veículos no país a participar do evento patrocinando. E olha que a Ford está mostrando aqui para os participantes da Campus Party o modelo EcoSport Storm. Esse modelo é um modelo global, que sai da fábrica de Kamaçari, um veículo feito para percorrer o mundo. São mais de 140 países que recebem este modelo. E além da novidade que é o EcoSport Storm, o stand da Ford tem outras interessantíssimas novidades. Uma delas é uma impressora 3D. Vamos comigo aqui que eu vou te mostrar como é que ela funciona. Robson, dá uma ideia para a gente como é o funcionamento dessa impressora 3D e no que ela ajuda a fábrica da Ford. Como nós realizamos todo o processo de desenvolvimento, em uma determinada fase, a gente precisa testar fisicamente o que a gente desenvolveu no arquivo 3D, no CAD. E também validou isso na realidade virtual. Então a gente utiliza tecnologias como essa, de impressão 3D. E aqui, esse modelo é só um modelo de demonstração, a impressora mais simples desktop, mas nós temos de grande porte. Então a gente consegue transformar o arquivo CAD em um arquivo impresso. Então aqui a gente consegue fazer muito rápido, tornar ele físico. E aí validamos a ideia de conceito, para que a gente possa realmente ir para a fase de produção. Porque quando a gente libera um ferramental para construir uma peça de produção, o custo envolvido é muito alto. Então a gente valida antes, para garantir que não tenha erros e que não tenha perca financeira para a empresa. Isso é alta tecnologia que a Ford está investindo na fabricação dos seus carros. Mas tem mais novidades. Tem uma tal de uma história de um boné. Licença, viu, Robson? Eu vou dar um bolinho ali. Nós vamos ver esse boné agora. Bora com a gente. Parece um boné comum, não é? Mas não é. Esse boné, inclusive, pode salvar vidas. É uma inovação. Claro, nós estamos aqui na Campus Park. Tem inovações tecnológicas. Então esse boné, criado pela Ford, emite alguns sinais quando detecta que você está com sono, cochilando no volante. Nós vamos fazer essa experiência aqui agora para ver como é que ele funciona, tá? Estou dirigindo. Faz de conta que eu estou dirigindo. Atenção. Outro sinal. Me avisando. Ele alerta quando detecta qualquer tipo de movimento de sono. Se eu inclino a cabeça para frente, ele dá um sinal sonoro. Se eu viro a cabeça para a direita, da mesma forma. Se eu inclino para trás, da mesma forma. Tudo isso é tecnologia. Tecnologia para salvar vidas. Mas tem mais novidades aqui no stand da Ford. Vamos dar um pulinho lá que eu vou te mostrar. E mais uma novidade para você aqui no stand da Ford é o scanner em 3D. Agora eu vou ficar paradinha que ele vai me escanear, tá? Robson, afinal de contas, essa tecnologia ajuda em que? Ela possibilita a gente reduzir o tempo de engenharia. Então, às vezes, você tem já uma peça fisicamente preparada, você consegue escaneá-la, converter isso para arquivo 3D e modificá-la facilmente no CAD. Se você tivesse que desenvolver toda a peça matematicamente, você ia requerer um tempo muito maior para desenvolvimento. Então, ele reduz muito o tempo de desenvolvimento nosso. Bom, você viu que ele me escaneou. Ford, por favor, não precisa me produzir, não. Uma só já dá muito trabalho, tá? Agora você vai ficar com a entrevista que eu fiz com o Fernão. O diretor de comunicação da Ford, ele explica um pouquinho a presença da Ford na Campus Party. Bom, e como eu falei, eu estou ao lado de Fernão Silveira, ele é diretor de comunicação da Ford. Fernão, segundo ano da Campus Party na Bahia, mas a Ford está em todas. Como é essa participação da Ford? Sim, segundo ano de Campus Party aqui em Salvador, segundo ano da Ford participando. Afinal de contas, o Estado da Bahia é a nossa casa, a nossa ligação muito importante com o Estado da Bahia. E a nossa parceria da Ford com a Campus Party, na verdade, já vem aí de sete anos, começando lá em São Paulo. Fizemos Buenos Aires, coisa de duas semanas atrás, já também pelo segundo ano consecutivo lá em Buenos Aires. É um celeiro muito legal de tecnologia, de inovação. Estar junto desses jovens, empreendedores, desenvolvedores, esses geeks. A gente aprende muito com eles, a gente tenta ensinar um pouquinho para eles também. A gente está com o TDK aqui, mostrando sistemas como o SYNC, tecnologias do Storm, o boneque. Você também teve a oportunidade de experimentar ali. Então, esse é o espírito. A gente quer dialogar com esse público inovador, empreendedor, os geeks. E ensinar um pouquinho e aprender com eles também. Então, para a gente é muito importante. E estar aqui na Bahia é uma delícia, super importante para nós. O Estado que é a nossa segunda casa, muito importante para a gente ter essa presença aqui. A gente tem muito prazer em receber a Ford. E sabe que a Ford é um pouco baiana. Muito baiana. E vocês trouxeram um carro global para colocar aqui no stand. É o modelo do Ecosport, o Storm. Exatamente. Que vai para mais de 140 países. Isso aí. É muito orgulho, né? Muito orgulho. E uma das histórias, né? Na verdade, o mote principal da nossa presença aqui na Campus Para esse ano, o SELMA, é justamente isso. De contar para o público baiano, como uma empresa multinacional, americana, com raízes muito profundas no Brasil. Lembrando que ano que vem a Ford faz 100 anos de Brasil. Olha só, poucas indústrias podem dizer que tem 100 anos de presença no Brasil. Mas o mais legal é a gente contar essa história de como uma empresa localizada aqui na Bahia, desenvolve um produto global como esse aqui. Como o Ecosport, que nasceu aqui em Camaçari, desenvolvido em Camaçari, que já ganhou mais de 140 países pelo mundo e lançado recentemente nos Estados Unidos. Quando você consegue lançar um produto, um carro nos Estados Unidos, significa que você passou em todos os vestibulares que você poderia. Todas as exigências de qualidade, de segurança e a gente conseguiu fazer isso com o Ecosport. Então, muito orgulho da nossa presença na Bahia, muito orgulho do Ecosport e muito orgulho de todos os colaboradores, de todos os parceiros que a gente tem aqui no Estado. Mas essa história da Ford vai além, na Bahia, vai além de produzir veículos. Tem uma ação social muito grande. E aqui na Campus Para vocês tiveram um exemplo disso, né? Como é esse trabalho social da Ford? Um dos projetos sociais que a gente tem aqui na Ford, Selma, é o programa de educação para jovens. Então, todo ano, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Camaçari e a Secretaria Estadual de Comunicação da Bahia, a gente trabalha com 100 estudantes da rede pública de educação e a gente submete esses estudantes, eles participam desse programa de educação continuada. Eles têm um reforço de educação em todas as disciplinas para que tenham um desempenho melhor na escola e a gente ajude a expandir os horizontes desses jovens para que eles busquem outras carreiras ou se decidam em outros rumos que eles podem buscar ao longo da vida educativa deles e até pensando isso no mercado de trabalho. E esse ano, a gente fez um piloto com 25 alunos da rede do ensino fundamental, expondo eles a um programa de robótica. Uma parceria nossa com o SESI, uma parceria muito bacana que a gente tem com o SESI, usando a metodologia de robótica Lego para que esses jovens, para que esses meninos e meninas aprendam um pouco de programação, um pouco de robótica e vendo isso numa plataforma super bacana, super lúdica que é a Lego. Você pode ver o depoimento desses meninos e meninas na coletiva de abertura aqui da Campos, como isso pode mudar a vida desses jovens. E sempre que você consegue fazer uma mudança de vida por meio da educação, é uma mudança de vida que perdura para sempre. É uma nova carreira que se busca, são novos horizontes que se ampliam e para a gente poder oferecer isso às nossas comunidades aqui na Bahia é super importante. Agora para a gente encerrar, o Zalão do Automóvel está vindo aí no segundo semestre. O que é que a Ford está reservando para o mercado brasileiro? Olha, eu vou contar um segredo para você, com risco aqui até de perder o emprego. Quando eu chegar lá em São Bernardo eu vou tomar bronca, mas eu vou dividir com vocês em primeira mão. O Salão do Automóvel este ano vai estar muito especial da Ford, muita novidade bacana, muita coisa legal. Vocês não vão se arrepender, muito produto legal, muito produto inovador. E acompanha a Selma aqui que vocês vão ver muita coisa legal lá em São Paulo a partir do começo de novembro. Não disse nada. Disse muita coisa, pô. Beleza, parabéns e bom trabalho para vocês aqui na Campus Park. Muito obrigado e um abraço para todo o pessoal que segue você aí. Obrigado, Selma. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.